é que as marcas não venceram Jesus, eu vou repetir isso, Jesus mostrou as marcas para também mostrar para os discípulos que as marcas não venceram Ele, as marcas não foram suficientes, a morte, a ferida, o que Ele passou na cruz não foi suficiente para vencê-lo, a marca não venceu Jesus, o prego não venceu Jesus, o calvário não venceu Jesus a lança que foi colocada nele, furando Ele ao lado, não venceu Jesus, a religião não venceu Jesus o constrangimento não venceu Jesus, a rejeição não venceu Jesus, o sofrimento não venceu Jesus as lutas não venceram Jesus, Pilatos não venceu Jesus, Herodes não venceu Jesus, os homens não venceram Jesus então olha as marcas, por quê? Porque elas não me venceram eu tenho elas para mostrar para você que eu sofri eu tenho elas para mostrar para você o quanto isso atingiu a minha vida porque eu carreguei comigo o pecado da humanidade, todavia eu venci o mundo Jesus disse isso para os discípulos, que no mundo teriam aflição mas tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo Ele já estava falando de coisas que Ele tinha autoridade para viver porque Ele iria vencer o mundo, Ele iria até o final no calvário por você e por mim, Ele não abriria mão do prego Ele não abriria mão de cada gota de sangue derramado no calvário Ele não abriria mão do sofrimento, do constrangimento Ele não abriria mão da dor que Ele sentiu na cruz Ele mostraria as marcas para dizer para você, eu tenho a marca por você e ela não conseguiu me vencer eu venci a marca você vai vencer também as feridas que você venha receber nessa vida não vão ser maiores do que o poder de Jesus sobre a sua vida você vai vencer você vai vencer as dores você vai vencer as dificuldades as marcas não vão te vencer os pregos não vão te vencer o mundo não vai te vencer os desejos não vão te vencer o pecado não vai te vencer a tentação, as propostas do diabo não vão te vencer Jesus te deu autoridade para você vencer esse mundo então não tema as aflições desse mundo não tema as dores desse mundo não tema o sofrimento desse mundo não tema as dificuldades desse mundo porque Jesus venceu nós também vamos vencer ele carrega a marca ele carrega a marca para mostrar para nós que ele foi mais forte do que a ferida ele carrega a marca para mostrar para nós que ele foi mais forte do que a cruz Ele carrega a marca para mostrar para nós Que Ele foi mais forte que a rejeição Ele carrega a marca para mostrar para nós Que Ele foi mais forte do que o sofrimento que Ele sentiu na pele Você vai conseguir vencer também Deus vai te dar força para vencer Você pode não perceber, mas o Deus que habita em você é forte E vai te dar estrutura para suportar as marcas Que o mundo tentar colocar sobre a sua vida Ainda que ferido, ainda que aflito Ainda com problemas, ainda com dificuldades Ainda que você chore muito Você vai vencer as marcas Você vai vencer as lutas